Estamos chegando aqui na UPA do Parque Flamboyant para registrar mais um caso de negligência. A senhora Leonice tem 49 anos e sempre foi uma mulher esperta, trabalhadora, mas há dois meses começou a apresentar alguns sintomas de que algo estava errado com a saúde dela. Na última terça-feira, ela teve um AVC, um acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame. E a família dela está precisando de ajuda porque a Leonice ainda não conseguiu ser internada aqui nessa UPA. Ela está tendo um atendimento básico, nada além do básico. É verdade, a gente está aqui, fomos para o caso do Colina desde terça-feira de semana passada, não foi resolvido, foi pedido um pedido de internação de lá mesmo, a regulação não liberou. Vimos para cá, o estado dela piorou. Aqui não tem recurso, o recurso que tinha aqui já foi feito. A gente precisa de uma vaga de internação, precisa de tirar ela daqui, eu preciso da minha mãe boa, gente. Boa. Você fica emocionada? Fico. Minha mãe é linda. A irmã dela está aqui, olha só, a gente com os olhos cheios de lágrimas. É uma situação de impotência, né? É, porque a minha irmã, ela quando estava sadia, sorridente, alegre, feliz, desde que ela está doente, para mim acabou. Eu preciso que a autoridade veja isso, ajuda a gente, arrumar uma vaga para ela no hospital, para que ela possa ser tratada da maneira correta. Será que se a autoridade tivesse uma irmã no estado que ela está, não está falando? Não tem solução, será que eles iam deixar a irmã morrer? Ou eles iam fazer alguma coisa? É isso que eu quero a resposta. A gente sabe que esse caso não é o único. Tem muitas outras famílias também à espera de uma vaga de UTI, à espera de uma cirurgia, à espera até mesmo de uma internação. Esse pessoal aqui não está dormindo no ponto, não. Já chegaram aí até no Ministério Público para conquistar essa vaga, é isso? Exatamente, nós já recorremos a tudo que nós podíamos ter feito e estamos com dois laudos de internação, inclusive o último é na UTI, e não sai a vaga. A regulação cancelou a vaga que foi para eles lá, não tem nada de concreto então. Então queremos saber uma resposta, o que está acontecendo, nós somos cidadãos do bem, nós pagamos nossos impostos em dias e nós queremos usufruir dos nossos direitos, nada mais do que os nossos direitos. Pois é, essa família continua aqui na UPA, na unidade de pronto atendimento do Parque Flamboyant, e vão continuar aqui até resolver o problema? Com certeza, o que a gente puder fazer para tirar minha mãe daqui e ter um socorro, como ela merece. Inclusive aqui no papel está escrito, a emergência necessitada de atendimento imediato. Então se é imediato é para agora, não é para amanhã, entendeu? É uma vida, e eu quero salvar minha mãe, eu quero minha mãe bem, eu vou ficar aqui lutando. Então, vamos lá, vamos lá.